O governador Tarso Genro e o secretário-geral de governo, Vinícius Vu, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini a blogueiros e ativistas digitais. Foi apresentado aos comunicadores alternativos a consulta pública sobre a reforma política. Nós damos muita importância para esta pesquisa porque o nosso entendimento, e agora conectando com a questão da representação, o nosso entendimento é que o esvaziamento da representação política, a separação do representante do representado só ganhará uma nova energia, uma nova autenticidade através de uma profunda reforma política no país. O secretário Vinícius Vu ressaltou a importância do diálogo com as mídias alternativas. São pessoas, sujeitos, indivíduos, blogueiros, que veiculam suas opiniões, veiculam informação e contribuem para o aprofundamento do processo democrático no país e que devem, obviamente, ter um acolhimento por parte do governo do Estado e é isso que nós procuramos fazer com espaços como esse. A entrevista faz parte do seminário sobre a representação e democracia no século XXI, que está acontecendo hoje em Porto Alegre.